Oi, coloristas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sâmia e nesse vídeo nós vamos fazer uma resenha rápida e folhear o livro da Articor Disney Vilões. Então já deixa o seu gostei aí no vídeo para você não esquecer e se inscreve se você curte esse tipo de vídeo. Não esquece de ativar o sininho. Aqui embaixo tem link da Amazon para você comprar esse livro ou qualquer outro material que você quiser. E lembrando que comprando pelos meus links você ajuda o canal. O livro está recheado de vilões das histórias clássicas da Disney e ele tem uma folha de uma gramatura meio que normal, aceitável, vamos dizer assim. Então dá para usar, dá para fazer algumas coisas, só tem que ter cuidado com o tipo de material que você vai utilizar nessas folhas. E se você quer aprender a colorir cada vez melhor, então eu te convido a conhecer a Sociedade de Coloristas. A Sociedade de Coloristas é um clube de membros do Hotmart criado por mim e lá a gente colore um, dois ou quatro coloridos mensalmente dependendo da assinatura que você escolher. Não esquece de dar uma conferida. Tem link aqui embaixo caso você queira se inscrever. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, curtiu o vídeo? Me conta aqui nos comentários, eu vou amar saber. Não esquece de deixar o seu gostei aqui no vídeo e se inscrever no canal. e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilhe o vídeo com seus amigos que também amam o mundo de colorir. Me segue lá no Instagram, arroba Samia CZS. Tem link aqui na descrição caso você queira ir lá. Lá também tem conteúdo super legal. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto